Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Olha aí meus queridos, vocês estão, beleza? É, então, como vocês viram aí pelo título, tentaram hackear nosso canal, olha que interessante, mano Eu fico pensando o que esses caras tem na cabeça, né mano? Os caras querem hackear o canal, vender o canal e ganhar dinheiro fácil, mas aqui não meus jovens, aqui a gente não deixa não Pois é, vocês souberam aí dos casos mais recentes, talvez aí porque foi bem difundido a notícia, né? Dois canais aí principalmente que foi o Snestalgia do Juan e o canal do Six lá, do Papamem, quer dizer, do outro castelo É, os caras aí tiveram seus canais hackeados por uma proposta de parceria muito estranha A Central falou bastante sobre isso e divulgou os casos e foi outros canais gringos, etc, também tentaram ali o hackeamento fervoroso nos canais Pois é, os caras estão espertos e o golpe está tão bem feito que pode ser até relativamente fácil você cair Ainda mais se você não manja muito de, sei lá, segurança de computador ou tem uma malícia ali por trás dos caras que tentam fazer alguma coisa, né? Instalar algum programa no seu computador e etc Antes de começar aqui então, vou falar dessa merda aqui e eu quero alertar a galera, inclusive, no final que eu vou falar um pouquinho Como vocês ficarem atentos a esse tipo de coisa, cara Porque eu trabalho com TI, com infra e etc há anos, então a gente está meio que munido a isso quase, né? Mas eu sei que o usuário mais comum, ele acaba caindo nessa porque é realmente um golpe muito bem feito, velho Então, vou falar disso aqui, deixa o like aí, se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí e vamos falar do hacker safado Para falar a real, eu recebi primeiramente o e-mail desse hacker Antes mesmo de tudo acontecer, eu nem sabia que era hacker sequer Eu recebi um e-mail do cara querendo fazer uma proposta comercial comigo de um projeto de cloud game, né? Tipo o Stadia, tá ligado? Esse papo aí do Google Stadia Que você não precisava baixar o jogo no seu computador Você joga tudo online pela nuvem É realmente a proposta do Stadia com outro software aqui Só que eu nunca tinha ouvido falar desse cloud project dos caras, né? Mas, aí, na época que eu recebi esse e-mail, eu perguntei se os caras tinham sites, se tinha página no Facebook, sei lá, algo assim Para eu poder ver a avaliação de outros usuários Eu sempre faço isso, quando eu recebo alguma proposta de alguma empresa que não seja jogo, por exemplo Eu pergunto, eu vejo, sei lá, loja Eu procuro se a loja tem no Facebook, se tem uma boa classificação Porque eu não vou recomendar qualquer coisa aqui para o canal Eu sempre pesquiso, pesquiso opinião de compradores Ou até compro na loja ali, antes de fazer algum vídeo relacionado a isso E foi esse caso aqui também Eu perguntei se eles tinham alguma página no Facebook, alguma coisa do tipo Para eu poder, né, saber mais sobre o programa deles de cloud E esse primeiro e-mail que eu recebi, eu não lembro quando foi, faz uns meses já Não tive resposta Aí eu deixei para lá, mano, caguei Não respondeu, eu também... Até esqueci, mano, na real Então aí passou-se o tempo E aí foi aí que eu soube, né Que eu tenho o Juan lá dos Nostalgia no Facebook Eu soube que ele foi hackeado E aí ele contou que tinha sido um cara Postou lá, né, que tinha sido o cara Que tinha oferecido cloud game Falei, caraca Na hora que eu fiz, eu falei, mano O cara estava tentando me hackear também Só que como eu fui mais enxerido Querendo saber um pouco mais sobre o software dele Ele decidiu nem me responder Porque eu poderia descobrir fácil Então eu poderia ter sido hackeado aquela primeira vez, né E aí, beleza Aí começou a estourar essa treta aí Dos caras sendo hackeados e tal O outro castelo já conseguiu recuperar o canal dele Por sinal Levou alguns dias, mas conseguiu Já o Juan lá dos Nostalgia não, cara Parece que o canal dele foi deletado E até agora nada E o pior que é perigoso Porque o YouTube, se eu não me engano Eles têm até 20 dias para recuperar um canal Depois desse dia O canal é meio que deletado do backup lá do YouTube Eu não sei como é que funciona por trás disso E não dá Eu espero que ele consiga E por falar nisso Ele está com outro canal O Juan Mito aí E se vocês quiserem dar uma força para o cara lá Que ele perdeu o canal dele Mais de 100 mil inscritos E se ele não recuperar Sigam aí Eu vou deixar na descrição Beleza? Enfim Aí né Beleza Passou o tempo Deu a treta aí E eu vim receber aí Recentemente Outro e-mail dos caras Olha que legal Os caras esqueceram que mandaram e-mail para mim Tempo atrás Mas tudo bem, né Aí eu falei Pô Vou entrar no jogo dos caras Vou zoar também, né Falei Vou responder aqui como se estivesse interessado Como se estivesse aí louco Para poder, né Conseguir essa incrível parceria Eu postei até no Twitter O que rolou lá Se vocês não me seguem no Twitter Está aí Descrição Então ele mandou um e-mail Mais ou menos assim, ó Ele com um cara chamado Matthew Walton Tinha até foto do cara E... Provavelmente essa foto foi pegada Em algum lugar LinkedIn, Google Não deve ser o cara Que ele não ia mostrar a cara dele assim Com o e-mail de Coupe.hireit Arroba gmail.com A primeira coisa que você já tem que estranhar é O cara Ele é uma empresa, né Ele está falando que ele Pertence a uma empresa chamada Hireit Se você é pertencente de uma empresa Jamais o e-mail seria Gmail.com, gente Então é um detalhe Para vocês verem Porque Se eles são uma empresa de IT O e-mail deles seria Arroba Hireit Ou alguma coisa Arroba o nome da empresa dele E não Gmail Porque eles teriam um domínio próprio Isso é... Acontece com qualquer empresa, mano Se for mandar e-mail, sei lá Para o Netflix Vai ser Blá, blá, blá Arroba Netflix.com Entendeu? Já é a primeira É o primeiro estranho, né Mas eu sei que tem muita gente Que não atenta a isso É normal Mas é bom prestar atenção Enfim Ele fala que ele é Co-fundador da Hireit Quer representar um projeto dele Chamado Wilkinheit E é uma plataforma de cloud game Legal, né Ele viu meu canal no YouTube E queria anunciar o software deles E aí queria fazer uma Proposta comercial de um Pre-roll End-roll do serviço Pre-roll End-roll é basicamente Um anúncio E início de vídeo, né Às vezes faz... Coloca 30 segundos falando do software dele Antes de um vídeo meu Por exemplo Aí beleza Aí eu respondi, né Fingindo como se não soubesse de nada Tá bom Eu tô interessado Tá, aí ele foi Cara, eles respondiam muito rápido Sério mesmo Eu mandei, ó 21h07 Ele me respondeu 10 minutos depois Muito rápido mesmo Interessante E aí ele falou, né Falou de novo do projeto dele Que você pode rodar o jogo no PC Ou no browser, por exemplo Que não importa qual computador que você tenha Que vai funcionar Porque é em nuvem E ele ia implementar o suporte desse programa na minha região E aí ele começou a procurar canais Para eu poder fazer isso, né E queria que eu fizesse ali parte disso Divulgando o material dele Me passou o site da empresa E me ofereceu 600 dólares Cara, 600 dólares, mano É aqui que pega os meninos, mano Porque é muita grana, mano 600 dólares é mais de 2 mil reais Para um anúncio Tipo, 2 anúncios que seja, mano Aí você fica com a linha aberta É até estranho O santo desconfia, né, mano Muita grana E detalhe que se você for entrar no site dele aqui É... Eu cliquei no link, né E, cara Você vê que é um site muito bem construído É um site muito Tipo, muito bonitinho Né Você até meio que acredita Que realmente é um site Aí você vê aqui Tem preços Aí, sei lá Você pode fazer um teste 25, 50 dólares Aí ele mostra Tipo, uma imagem realmente Do software de jogos Que você pode jogar na nuvem É um site que passa confiança Que é aqui também Que começa a pegar a galera, né Você pode contratar o suporte E você pode fazer o download, né Que é Não é legal fazer o download, beleza E é ali que eles pegam você, né Porque Beleza Eu falei que aceitava Falei Vou aceitar Vocês vão me pagar pelo PayPal Vai me pagar antes ou depois E ele me respondeu Que iria pagar pelo PayPal Não respondeu Se me pagaria antes ou depois Ele meio que Me desconversou, né E falou Que queria que fizesse um vídeo Blá, 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 blá E Me deu as regras Do que eu tinha que fazer, né Eu falei Tá bom Vamos fazer Aí Ele falou que eu tinha que fazer o vídeo Enviar pra ele, blá, blá, blá E teria que baixar, né Ele ia me dar uma conta Pra eu poder baixar o software deles Aí eu teria que logar com essa conta Ele me deu até login e senha E Aí, né Eu ia ter que fazer o vídeo Baixar a merda do Do programa deles Colocar o usuário e senha E aí Gravar, né Só que Esse programa deles, cara Eu não sei como é que funciona Eu nem sei se eu quero saber Porque eu não vou acessar essa merda, né Mas Provavelmente é algo de algum acesso remoto Alguma coisa do tipo Visto que Ele não rouba a sua sim Ele parece que consegue acessar a sua máquina E ali ele consegue passar A sua conta O proprietário Que o YouTube tem de proprietário de conta Pra conta de outra pessoa E é assim que eles roubam o canal Eles pegam sua conta E dão o administrador dessa conta Pra outra e tiram seu acesso Dá pra você fazer isso E eles fazem isso manualmente Como se fosse dentro do seu computador Aí, beleza Ele me mandou Aí eu respondi pra ele Tá bom Mas o pagamento Eu recebo antes Ou depois de ter meu canal roubado É Depois disso Eu não tive mais resposta Aí eu mandei olá De novo Depois de um tempo E nada Não me responderam mais Estranho, né Nem se defenderam Pois é É isso aí Que é a treta, né Fiquem sempre atentos Se eu Tivesse dado mole aqui Eu teria entrado no site Baixado o programa E agora eu não estaria mandando Esse vídeo aqui pro canal, velho É complicado E eu sempre falo assim Cara, fiquem atentos O melhor antivírus É você Eu sempre vou falar isso Eu não uso antivírus no meu computador Faz mais de 5 anos E eu não pego vírus, cara Aí eu instalo um antivírus bom No computador da minha mãe Ela pega vírus Porque ela não conhece muito bem, cara Os parados Os paranauê da internet, sabe Então Sempre tendo cuidado Com esse tipo de coisa Se você tem um canal Alguma coisa Verifique antes Não baixa Programa assim Se o cara fala Ah, baixa o programa Pra você testar Você primeiro Você pesquisa Vê se tem outras pessoas Falando Vê o link do site Porque às vezes O cara pode estar Falar, sei lá Falar que trabalha Na Steam, por exemplo E quer que você divulgue O site da Steam Aí você entra no site lá Tá escrito Steam com N Aí você vê que não é O site original da Steam, né Então fiquem sempre ligados nisso Não baixe programas Não dê informações Tem sites parceiros aí Que pedem pra você Logar com a conta do YouTube Sempre que for isso Você verifica lá Quando você loga Com a conta do YouTube Ele te redireciona Pro site do Google O site do Google Fala as permissões Que aquele site quer ter Geralmente é visualizar a conta E ver o seu AdSense só E aí você pode aceitar Mas se tiver outro tipo de coisa Tome muito cuidado E bem Esse aqui que eu queria falar Do vídeo O dia que eu quase fui hackeado Só que Aqui Nós é criado no Rio de Janeiro Aqui nós é esperto Aqui o bandido leva rasteira Nem sempre Mas acontece Então eu só queria Falar disso aqui Muito obrigado pela audição de vocês E cuidado aí Com os safados na internet Um beijo no popô E fui E aí